Yeah, yeah, yes Que mais, que mais? Você pode mandar 10 mil beats Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito O mundo é estranho Eu vejo guerras como um sacrifício Você não vê? Pro diabo Sim, com a força maior É muito doido de imaginar É porque vem da crença de cada um Eu sou uma pessoa que eu sou bem Tipo, neutra Eu acredito em Deus, mas nessas informações eu sou bem, eu gosto de estudar sobre Que eu vou falar, tipo, as coisas que eu já estudei Mas eu não posso confirmar 100% que eu acredito Mas faz muito sentido se você, tipo, estudar com a história Tipo, o antigo Egito se conecta muito com a história da Bíblia Que fala sobre os anjos caídos, né? Que, tipo, o Lúcio foi lá, que foi expulso do céu Os anjos caídos vieram até a Terra Se interessaram pelas mulheres humanas e se misturaram Que aí vieram os Néfilis Você já ouviu falar dos Néfilis? Que eram os gigantes E daí no Egito as pessoas chamam de Anunnaki, né? Anunnaki eles acreditam até que às vezes foram Os que criaram os humanos Eu esqueci onde que eu tava indo com isso Onde que a gente tava falando? Não, eu tô achando interessante Você tá explicando os caras que controlam o mundo, não é? Um negócio assim Ah, é isso Que era o diabo E aí você tava explicando Mas eu acho interessante essa analogia, na verdade Porque você pode colocar o diabo como um ser real Mas você pode colocar ele como uma ideia também Como brisa É, porque faz sentido, né? As guerras, hoje em dia, elas tão muito mais pra dar uma vazão Pra um ciclo de poder que tá acontecendo lá na região Do que realmente pra aprimorar a sociedade Alguma coisa O que a gente ganha uma destruindo os outros hoje em dia? E a brisa que eu tenho, tipo Vamos falar que não é real Beleza Eu aqui, eu sou um artista, uma pessoa normal Eu acredito em Deus Aí tem um cara com muito dinheiro Muito poder, loucão Que ele gosta muito de conhecimento oculto Gosta muito do satanás Muita pessoa que é satanista mesmo, explicitamente Com certeza tem um milionário Ou talvez um bilionário satanista A grande elite Você acha que esses caras são... É porque a gente confunde Tem o satanismo Que é a religião dos caras do culto ao si próprio Os caras falam Ah, a gente tá cultuando o ego O próprio ego Não tem nada a ver com o demônio mesmo Deus até a liberdade, né? É E tem o satanismo Raísta, ligado? Do cão miúdo É Mochila de criança Eu quero o mal na terra Eu quero o poder pra mim Eu quero a minha satisfação Se bem que é um pouco isso, né? O satanismo, né? Cão miúdo Tipo, por exemplo Ele é engraçado É que é muita... É difícil Por exemplo, iluminati Tem pessoas que acham que nem existe iluminati Mas iluminati foi criado em 1800 e pouco Na Bavária, na Alemanha Por um cara que ele simplesmente Ele tinha a crença De que existia uma forma de conseguir um conhecimento superior Fora da fé Iluminati são iluminados Lucifer, luz Então, tipo... Filho da luz É, basicamente os iluminados Então, com conhecimento oculto Os caras conseguiram Basicamente... Basicamente não Eles controlam o mundo, né? A sociedade secreta Tipo, a forma que eu vejo que 90% Tipo, da pirâmide é a população Depois vem as corporações Governo Banco Bancos Aí vem a... Tipo, CIA Como que eu posso chamar isso? Tipo... É, agências governamentais O Deep State, né? Que os caras chamam Organizações de inteligência Estão acima disso Tanto que o governo, tipo, os Estados Unidos Pra poder, às vezes, fazer Tomar certa decisão O presidente tem que ter aprovação Da organização de inteligência Aí acima disso Vem as sociedades secretas Aí que vem acima das sociedades secretas Cada um brisa Mas são... São coisas reais, sabe? Tipo, até tirando a parte espiritual do lado As pessoas acreditam nessas coisas E elas vivem dessa forma Aí quando eu comecei a estudar sobre tudo isso Olhar de fora Eu cheguei à conclusão Que não faz sentido viver Igual a gente vive Então eu tô muito Buscando minha verdade Me aproximo muito de Deus E eu acredito que ele me usa Como um instrumento Na música Então toda vez que agora Eu vou fazer uma música Eu faço uma oração Eu falo Deus, me usa Fala comigo Não vou nem pensar Que eu só vou cantar O que você falar pra mim Porque o mundo tá estranho Eu quero fazer algo de bom No mundo Caralho, que doideira Essa ideia é muito interessante Na verdade Eu vou fazer algo de bom Eu vou fazer algo de bom